Música Música Eu tenho você perto de mim Até bem melhor do que viver assim Eu tenho você perto de mim Hoje você vai seguir o meu caminho Vamos para a praia ouvir o velho som do mar O velho som do mar Vou te amar Vou te amar Hoje você vai seguir o meu caminho Vamos para a praia ouvir o velho som do mar O velho som do mar Vamos para a praia ouvir o velho som do mar Vou te amar Música 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 Música